Bem-vindos a mais um vídeo da VFR Electronics. Chegou aí um IC725 bem judiado ele tem uma trinca aqui no acrílico do display aqui né tá faltando botões infelizmente isso aqui só em caso de sucata para conseguir de volta em que é difícil de conseguir e a gente vai ver o que que vai ter que fazer aí tá bom a gente tá funcionando tudo porém precisa de alinhamento tá todo fora né olá 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 baixa modulação olá 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 50 60 watts tá mas tá aí tá funcionando veio só para fazer alinhamento e lembrando veio só para fazer alinhamento o cliente até perguntou se tinha painel aí eu não tenho isso aqui teria conseguido uma sucata mas enfim alinhamento e colocar iluminação também que não tem esse é o serviço que vai ser realizado então tá primeiro fazer uma limpeza e ver como é que tá o o rapaz aqui tem mais uma coisa aqui ó de al duro 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 não dá nem para girar com o dedo aqui ó e não dá já tá duro o ar de tem bastante detalhes né tem um amassadinho aqui e deixa eu virar aqui para vocês verem aqui tem um detalhezinho também tá e é bastante coisinha e tirar aqui o o microfone o painel dele tá feio aqui tá embaixo bastante arranhado e enfim né um rádio como eu disse bem judiado aqui ó a capa externa dele da 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 tampa essa parte adesiva tá se soltando tá e precisa de uma geral mas isso aqui ele não falou nada nada sobre isso não falou nada bom então eu não costumo fazer nada sem antes perguntar para ele certo mas ele disse assim vitor faz o teu melhor bom uma vez ele dizendo isso faz o teu melhor e a gente é propensa a fazer algumas coisas né mas vamos ver vamos ver aqui o que o rádio já tá sem as tampas aqui provavelmente o proprietário já colocou o indicativo dele 6x5 victor eco você já deu para perceber que o proprietário é uruguai tá que aqui é minha cidade de fronteira eu atendo o uruguai também para quem não sabe tem muitos clientes no uruguai aqui ó e aqui a parte interna da PCI e aparentemente e tá boa não tem cara de ter sido muito mexida o certo ou de repente nem foi mexida tudo depende que a gente vai ter que levantar essa parte aqui para acessar também a outra parte ali da membro de dois tá bom onde tem os outros componentes então tá a gente vai fazer isso aí vamos ver se eu vou filmando ou não pessoal tem feito pouco vídeo porque a correria tá grande tá aí eu tenho que dar conta porque fazer vídeo consertar ao mesmo tempo não é uma tarefa tão fácil para mim então vocês vão ficando com saudade aí dos vídeos mas eu vou fazendo à medida que for possível vou fazendo sim tá se eu encontrar novidades alguma coisa eu vou fazendo com certeza mas não fique entre esses não as coisas vão devagarinho vão andando mas vai dar certo tá bom o que já abri a segunda parte aqui e também suja que a ventoinha e aqui essa PCI também suja ela tem uma coisa aqui estranha aqui parece que foi tentado passar uma uma gordura de não sei se óleo de soja o que que é tá um troço estranho isso aí tem que ver como é que eu vou fazer para limpar isso aqui na verdade eu tenho produto especial que limpa isso né não é que eu vou ter que ver isso aí vai ter que fazer uma limpeza geral a PCI em geral aqui tá boa né mas a gente vai ter que tirar tudo isso aqui para ver aqui a parte traseira do painel já foi mexido aqui né na iluminação que é o que a gente vai mexer para restaurar e restaurar a iluminação aqui algum vulgo técnico já cometeu um acidente aqui no carro deixa eu dar um zoom aqui e eu falo vulgo técnico pessoal e a pessoa não tem cuidado em utilizar o ferro de solda nem sei como é que foi tudo isso deve ter acontecido porque a troco de que soldou o que aqui na volta para ter feito isso aqui ó tá derretido isso aqui e parece que esquentou o ferro aqui ou passou ali alguma coisa aconteceu aqui né e tem bastante sinais de oxidação isso aí a gente vai ter que ver tudo verificar como é que estão os capacitores eletrolíticos já já visto que o rádio tem uma certa idade e tem vezes que os capacitores ainda estão bons por quê porque a qualidade dos capacitores são muito superiores aos que tem hoje em dia e muito capacitor que vem medo em China aí que infelizmente é uma porcaria são poucas marcas aí que são boas então eu só mexo em capacitores se eles tiverem ruins mas se estiverem bons e a marca qualidade é boa não há por que mexer e às vezes tu vai botar um capacitor aqui novo aí ele seguida daqui uns anos começa a dar defeito sendo que esse antigo não dá tá tem tem tudo isso e tem tudo isso que você levar em consideração bom então tá vamos trabalhar nesse rapaz aqui primeiro fazer uma bela de uma limpeza vou tirar do zoom aqui então chegamos aqui na parte do PA onde tem também o bloco de low pass filter opção de limpeza aqui o PA o PA o PA tá original isso é um bom sinal geralmente essa linha da ICON IC725 726 738 eles são muito bons no PA fantástico não vi ainda PAs melhores mas tem mas esses aqui são os canhão eles chegam a potências incríveis tá então ele tá bem original ainda dá para ver aqui a massa a pasta térmica ressecada mas não foi mexido não tem marca de estanho mexido tá bem original Zinho aí tá certo tem que fazer uma limpeza geral tem que levantar o lado para as feitas refazer os pontos de solda tudo isso tem que ser feito esse aqui é o velho rádio que precisa de uma geral mesmo tá certo isso que o cliente pediu só para fazer alinhamento e colocar as lâmpadas mas não tem como tirar um rádio daqui a gente não fazer isso aqui né pessoal então é praticamente automático a gente tem que fazer tudo tá é claro que ele pediu uma revisão também né bom então a gente já entra com a revisão geral tá e mesmo ele tendo pedindo só alinhamento e troca de lâmpada a gente entra com revisão geral porque precisa porque se o rádio voltar para o cliente todo lindo bonitinho de repente uma semana depois dá um problema por onde que passou a foi passado pelo último técnico que mexeu né então é isso aí a gente preserva muito nessa questão aí né tá aí já feito uma limpeza parcial já fiz as refis né os pontos de solda tudo aqui também e já foi feito uma limpeza parcial a pasta térmica nova aí tanto embaixo nos transistores ainda preciso terminar uma limpeza aqui tá mas tem bastante coisa ainda para fazer não sei se eu vou filmar tudo mas uma parte já foi feita tá aí eu já tinha removido essa placa já tinha desmontado refeitos pontos de solda fiz a limpeza aqui uma limpezinha parcial também depois a gente só passa mais um pincel aí aqui para tirar qualquer fragmento Zinho já conectei de volta toda a fiação placa tá pronta não dá para filmar tudo mas podem ver que tinha umas craca que horrível saiu tudo tá bom até aqui ficou mais brilhoso e agora vamos para o painel certo tudo isso eu não precisei tirar o painel ainda aqui do chassi hein para fazer isso tá vou tirar agora e já vamos ver como é que vai ficar aí o rapaz e é aqui essa chapa que vocês viram que tava suja meio enferrujada foi dado uma pintura aqui base só para fixar isso aqui né para ficar bonitinho não ficar feio tá bom tá muito enferrujado né e agora a gente vai colocar isso aí de volta e já foi feito um alinhamento desse modo aqui da saída conferido todo o low pass filter limpeza da ventoinha tudo foi feito agora a gente vai colocar de volta e volta aqui ó então tá aí pessoal radinho já montado eu pulei a etapa da montagem que é desnecessário né filmar a montagem para o vídeo não ficar muito longo tá pessoal parte de painel desse rádio eu não consegui a um painel novo uma sucata novo que eu digo assim completo inteiro né porque é difícil de conseguir a sucata desse rádio né geralmente as rádios estão funcionando quem tem sucata não quer vender e quem tem quer vender quer vender muito caro aí fica ruim para o cliente que tem que repassar para o cliente aquela coisa toda então nem sempre a gente consegue tudo certo mas aqui o radinho tá na minha antena nem pessoal já falando a questão da iluminação já tá ok aqui a trincasinha que tinha passei uma colinha especial tá para dar uma disfarçada ali e até para colar né tava se a gente apertasse o o dedo ali afluxado então já colocamos uma colinha aqui a parte decímetro tá ok também iluminação a só a borda aqui que tá um pouco feinha por causa que o acrílico tá danificado tá então ficou assim aqui a gente fez uma adaptação de uma teclinha aqui para ele não perder as funções né então coloquei uns tubinhos um pouquinho aqui como tecla tá funcionando aqui todas as teclinhas as teclas aqui eu tirei daqui da função de cima aqui passei para cá e aqui adaptei também com vocês estão vendo até azulzinho é palitinho de cotonete mesmo tá mas é feito isso aí porque como eu não consegui achar teclas também para esse rádio aí foi difícil tá então tá tudo aí tudo operando normal né questão de ver fio aqui pá memória né tudo funciona direitinho tá parte aqui ó de kilohertz né mudança de sintonia tá tudo funciona chave usb lsb cw tá aí a m fm se rádio não tem placa de transmissão aí ele é só recepção em am tá então placa de fm é acessório isso aí é também outra coisa difícil de achar e é um rádio tão bom eu já tive um e um não eu tive dois e c725 fantástico depois tive o sete dois meia e o sete dois nove me arrependo amargamente tem vendido sete dois nove mas são rádios equipamentos foi os melhores rádios que eu tive matéria de recepção e transmissão e é um tanque de guerra tu leva para tudo que é lugar esse rádio não dá problema é um rádio muito bom funciona maravilhosamente bem tá quem tem dificilmente quer se desfazer só se desfaz se for necessário aqui a gente deu um trato na tampa tá bom a gente lixou e pintou de preto fosco tava feinha tampa vocês lembram no início do vídeo né colocamos parafusos novos tá aqui a lateral dele ó e a tampa a gente tentou recuperar o máximo que deu embaixo aquele já tinha esses pezinhos né dele tampa pintada também ficou fantástico esse radinho apesar de tá assim um pouquinho faltando né as teclas e a questão ali é um equipamento fantástico muito bom quem puder comprar um quem também não tem hf puder comprar um desse aqui não vai se arrepender não tem potências muito boas vou colocar aqui em do me load aqui para gente ver a potência só para vocês terem uma ideia aliás deixou e passar aqui para e aqui deixa eu passar aqui para 80 metros vão ver a potência aqui mais ou menos aqui três setecentos e dezoito tá vamos ver como é que ficou a potência que ele já tá no total potência olá 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 modulação mais de 150 watts olá 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 aí esse ar de ele tá assim mesmo tá para justamente dá um um uma modulação muito boa tá e não deixei travado nos 100 watts é um rádio que o tanque dele eu já tive oportunidade de testar nos meus rádios chega até 250 watts normal mas isso eu não recomendo tá no máximo 180 ali tá ótimo que daí não vai danificar o low pass filter nem nada isso já pré-testado com os rádios que eu tive tá é aqui a gente tem as outras bandas né deixa eu ver aqui em 40 metros vamos ver aqui olá 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 fantásticos meus fios empenurados aqui ó fantástico é um é um equipamento fantástico chover aqui tirar do cw aqui passar por sb opa ô tio Vitor, tá se perdendo aqui, ó, faz tempo que tu não usa esse rádio, né, então a gente se perde aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, ó, mais ou menos aqui em 20 metros, olá, 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 tá bom? É um tanque de guerra, isso aqui não tem igual, olha, dos rádios desse porte aqui, pra mim, pra mim, é um dos melhores, tá? A gente vê em 10 metros aqui, como é que ficou? Olá, 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 fantástico, hein, fantástico, fantástico. É um baita rádio, apesar dele tá, esse aqui tá meio assim, faltando as teclas, alguma coisinha, mas é um baita rádio. Agora o cliente vai ter a oportunidade de poder utilizar aqui, vocês perceberam uma coisa aqui, né, que tava duro isso aqui, já tá macio, ó. O cursor aqui do dial, tá, aqui, ó, olha aqui, ó, tá ali, olha o dedo, passa levinho, 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 tá bom? Então é isso aí, ficou muito bom esse equipamento aqui, particularmente é um radinho já bem usado, né, esse rádio já tem o quê? Uns 30 anos. E é um equipamento fantástico, áudio muito bom na transmissão, recepção fantástica. Pessoal, não se esqueçam então de dar o likezinho, se inscrevam no canal da VFA Eletrones, clica no sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.